Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal NPDog, alimentação natural para dogs. Esse tempo aqui de coronavírus, essa máscara verde foi minha avó que arrumou. O que que vó não faz por neto, né? Valeu, vó, gostei muito da cor. Mas vamos sem máscara que vai ficar mais fácil de falar. Nesse vídeo eu vou falar sobre anemia em cães. Eu recebo muito essa pergunta. Edgar, meu cachorro tá com anemia, que comida eu posso dar pra ele? A gente vai ver aqui 13 causas diferentes de anemia, porque anemia não é doença, anemia é sintoma. E aí vocês vão ver que nem sempre a anemia pode ser tratada com comida. Meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília. Fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. E também sou professor do curso online de alimentação natural para cães. Um curso que tá incrível e que nele você vai aprender como alimentar de uma forma melhor e mais saudável o seu cachorro. Solta a vinhetinha aí e vamos com tudo. Então amigos, como eu falei, anemia não é doença. Anemia é o sintoma que pode ser causado aí por diferentes problemas. Vamos supor que eu tenho um buraco aqui nessa parede. O que que causou esse buraco? Não sei, pode ter sido um martelo, pode ter sido uma furadeira, pode ter sido, sei lá, muitas outras coisas. O problema aparentemente é o mesmo, é um buraco na parede. Mas a causa varia. E se eu não resolvo a causa, esse problema vai continuar. Então, se eu tenho uma anemia causada por um verme, por exemplo, tá lá chupando o sangue do cachorro e tal, eu vou dar comida pra ele e não vou tirar o verme, o cachorro vai continuar com anemia. Qual o tratamento nesse caso? Dá um remédio lá, retira o verme e aí com o tempo o cachorro melhora. As anemias, elas podem ser regenerativas ou ar-regenerativas. As regenerativas são quando a fábrica de sangue, que é a medula óssea, ou seja, os ossos fabricam sangue, sabia? Então as anemias regenerativas são quando os ossos, ali a medula óssea, parte interna dos ossos, tá respondendo e tá produzindo mais sangue. Essas anemias são melhores, são mais brandas. As anemias ar-regenerativas são aquelas que não regeneram, ou seja, a fábrica do sangue, ela tá com problema e o animal não tá fabricando sangue. E aí são anemias mais graves. Bom, a primeira causa que eu vou falar aqui pra vocês é a inflamação crônica. Vamos imaginar que o cachorro tem uma ferida na pata, uma ferida crônica, uma ferida que tá muito inflamada. O corpo vai ficar respondendo ali, tentando cicatrizar, e ele vai usar muito ferro pra fazer essa cicatrização. E aí vai tirar ferro do sangue, e nisso o cachorro desenvolve uma anemia. Nesse caso, o tratamento é qual? Cuidar dessa ferida, dessa inflamação, e também dar comida pro animal, pra repor o ferro. Nesse caso, a comida entra. A anemia também pode ser causada por leucemia. E aí, vai tratar a leucemia com comida? Não, não vai. O tratamento, nesse caso, é com quimioterapia. A quimioterapia vai resolver ali o problema, e aí depois entra com comida, com alguma outra coisa, pra consertar essa anemia. Ainda, a anemia pode ser causada por hipoplasia medular. Hipoplasia medular é o quê? É um problema na medula, na fábrica do sangue. Se o defeito é na fábrica de sangue, essa fábrica não tá produzindo sangue. E aí o tratamento é medicação e transfusão de sangue. Se o cachorro tá com problema na fábrica de sangue, vai adiantar dar comida pra ele? Não, eu tenho que consertar a fábrica. Claro que a comida entra pro animal se manter, mas a comida apenas não vai solucionar. Outra causa de anemia é a doença renal crônica. Por que isso? Os rins, eles produzem uma substância chamada eritropoietina. Essa eritropoietina, ela vai lá na medula óssea e estimula a produção de sangue. E aí, se o animal tá com doença renal crônica, o rim dele tá doente. E aí, esse rim não vai estimular a formação de sangue. É nesse caso, qual o tratamento? É dar comida pro cachorro? Não, vai ter que cuidar da doença renal do cachorro. E também pode-se dar eritropoietina como medicamento. Outra causa de anemia pode ser leptospirose, que é uma bactéria transmitida por ratos. Qual o tratamento nesse caso? Medicação. O médico veterinário vai te orientar com relação a isso. E aí, dar apenas comida pro cachorro que tá com leptospirose vai resolver a anemia dele? Não, não vai. E esse cachorro vai acabar morrendo. Outro motivo que causa anemia é a cebola. Intoxicação por cebola. Causa anemia no animal. E você dá uma comida pra ele, vai resolver o problema? Não. Porque não é falta de nutriente. É a presença de algo tóxico no sangue. Então, tem que levar o cachorro lá pro médico veterinário, pra fazer um tratamento de suporte. Talvez uma transfusão de sangue. Enfim, o que o médico veterinário achar melhor. Apenas comida não vai adiantar. Outra causa de anemia é a doença do carrapato. E qual o tratamento nesse caso? É a medicação, que o médico veterinário vai passar. E também se livrar dos carrapatos. O cachorro tá com doença do carrapato. Tá com carrapato. Você dá uma comida, não dá uma comida aqui reforçada pra ele. Vai resolver o problema? Não vai. Outra causa de anemia é verminose. O cachorro tá cheio de verme lá. Os vermes estão ali chupando, sugando o sangue do cachorro. A fábrica não aguenta produzir tanto. A medula óssea não vai produzir tanto sangue. Então, eu tenho que remover a causa dessa anemia. Eu tenho que dar um remédio de verme pro cachorro. Aí o cachorro não vai mais ter vermes e essa anemia vai melhorar. A alimentação vai ser coadjuvante. Vai ajudar ali no tratamento. Assim como em todos os outros casos de anemia. Mas, nesse caso, apenas comida não resolve. Vá ao médico veterinário e ele vai te indicar a medicação que você deve dar pro seu cachorro. Outra causa de anemia pode ser a desnutrição. Aí sim, nesse caso, tem que melhorar a alimentação do cachorro. E isso vai resolver a anemia. Ainda, a anemia pode ser causada por uma hemorragia aguda. O cachorro começa a perder sangue muito rápido. Isso pode ser por quê? Um acidente de trânsito. O cachorro foi atropelado. Quebrou um osso. Está sangrando muito. Pode ser também um sangramento interno. O cachorro tem uma úlcera gástrica. Uma úlcera ali no estômago. Pode sangrar muito. Ele vai perder sangue por dentro também. Aí ele vai perder sangue por dentro. E isso leva à anemia. Então, pode ser uma perda de sangue externa. Ou uma perda de sangue interna. Mas aguda, né? Assim, muito rápido. É qual vai ser o tratamento? O cachorro está lá perdendo um monte de sangue. Está com um osso caturado. Está com anemia por causa disso. Vai adiantar você dar comida para ele? Não, eu vou dar uma comida aqui. Que é rico em ferro. Ele vai melhorar? Não, não vai. O tratamento é cuidar dessa ferida do cachorro. Seja externa, seja interna. Provavelmente uma transfusão de sangue. O cachorro também, possivelmente, vai receber alguma medicação. Vai receber um soro na veia. E a alimentação entra para ele se recuperar do problema. Mas a solução da anemia não vai ser dar apenas comida. Outra causa de anemia é a deficiência de vitamina B9. Aí sim, o tratamento vai ser suplementação. E aí, nesse caso, pode-se entrar com alimentação, com alimentos ricos em vitamina B9. Ou rico em vitaminas do complexo B. A anemia também pode ser causada por intoxicação com chilenol ou paracetamol. É o mesmo medicamento. Às vezes a pessoa vê lá o cachorro com febre ou com dor. Aí pensa, tudo bem, a pessoa é liga, ela não sabe. Mas aí pega lá um comprimido de paracetamol. Que é a dose para uma pessoa adulta. E dá para um pinte. Dá para um cachorrinho pequeno, mesmo cachorro grande. Pode intoxicar o cachorro. E aí vai causar uma anemia. Qual vai ser o tratamento? Levar para o médico veterinário. Para receber o antídoto. Receber medicação necessária. O tratamento de suporte. O cachorro está intoxicado por paracetamol. Aí está com anemia por causa disso. Tem alguma comida para ajudar ele nesse caso? Não. Não tem. Então tem que levar lá no veterinário para fazer o tratamento correto. Ainda, a anemia pode ser causada por uma doença autoimune. Aí qual que vai ser o tratamento nesse caso? A medicação lá que vai tratar essa doença. Dar apenas comida. Resolve anemia autoimune? Não. Não resolve. Não resolve doença autoimune. Então, nesse vídeo eu falei sobre 13 diferentes motivos que causam anemia. E aí, às vezes eu sinto isso, né? Ah, Edgar, qual comida que eu dou para o meu cachorro que está com anemia? Aí eu vou explicar. Olha, eu não sei qual anemia que é essa. Eu não sei qual comida que vai resolver. Eu não sei nem se comida vai resolver. Que tipo de anemia seu cachorro está? Então, não é por humildade minha, não é por maldade minha que eu não digo qual comida você deve dar. Eu digo sempre o quê? Leve no seu médico veterinário. Tem que saber a causa dessa anemia para fazer o tratamento correto. Para resolver a anemia de vez. Beleza? Para eu montar a dieta do seu cachorro, mande o meu para vete.edgard.com. Por lá eu lhe explico como funciona o meu atendimento e também a gente passa o orçamento. Puxa esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixe um comentário falando se você gostou desse vídeo, pedindo também a sugestão de um vídeo novo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. As pessoas têm muita dúvida com relação à anemia. A maioria acha que a anemia é causada por apenas um problema ou que a anemia é uma doença em si. E aí a gente tem todas essas diferentes causas. E nesse vídeo eu mostrei para vocês a importância de você levar o seu cachorro no médico veterinário. Isso aí meus amigos, até mais para vocês. Um abraço.